Que neste momento de oração, cada um de nós tenhamos a sensibilidade para perceber a luz emanada de todos os benfeitores celestes que se juntam a nós para a realização de mais este culto de amor em nossa casa. Que Jesus nos ajude a trabalhar não só para a limpeza e harmonização das energias da nossa casa, mas que neste momento todos nós estejamos comprometidos com o trabalho de assepsia e de limpeza da nossa alma. Que Jesus nos dê a oportunidade bendita de sentirmos o amparo e sustentação de toda egrégora celeste que vem participar dessa festa espiritual em nossa casa. Unindo aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, ao anjo amigo que habita em nossa casa, aos espíritos companheiros que zelam por todos nós que moramos no mesmo bairro e na mesma rua. Que hoje Jesus ilumine cada cantinho do nosso lar e que nós sejamos no momento do Evangelho contemplados com o entendimento da lição e que ela traga para nós a oportunidade também de trabalho para a nossa reforma interior. Então, unidos a todos os benfeitores celestes, sentindo a presença amorosa de Jesus, vamos realizar este culto com a certeza de que estaremos transformando não só as energias da nossa casa, mas também as energias do nosso coração, que assim seja. Dando continuidade aos estudos do livro Pão Nosso, obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 31, com caridade. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de Paulo, carta endereçada aos Coríntios. Está no capítulo 16, versículo 14, onde Paulo diz assim, Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Abaixo segue Emmanuel, trazendo para nós a oportunidade de estudo e reflexão da mensagem ofertada. Assim diz Emmanuel, ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas, nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição, da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram sem amor sublime. Haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, no domínio do entendimento, em sentimento imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Uma lição muito importante e muito providencial para nós, que estamos no mês de dezembro, mês natalino, onde enfeitamos a nossa casa, iluminamos o nosso lar. Normalmente, alguns até montam o presépio no interior do lar. Mas, será que toda essa luz está presente no nosso interior? Será que do nosso interior brota o entendimento do verdadeiro significado da caridade? Porque é comum, no mês de dezembro, estarmos mais comprometidos com a caridade, com a fraternidade, com o amor e com o perdão. Mas, na verdade, Jesus espera de cada um de nós que a fraternidade, o amor, a caridade e o perdão esteja seguindo conosco, não só no mês que toda a humanidade volta aos olhos para comemorar o nascimento de Jesus, mas que Jesus renasça em nossos corações todos os dias. Assim, nós estaremos, mantendo a centelha crística de iluminação de todo o planeta Terra, alimentando a chama do amor, da bondade, da fraternidade e da caridade em nós todos os dias da nossa vida. Emmanuel nos aconselha a prestar atenção na nossa caminhada enquanto viajores da Terra. Em sua mensagem, ele diz, haverá tempo em que já teremos vencido as mazelas do egoísmo. Então, estaremos integrados com a caridade de corpo e alma, utilizando assim todos os nossos sentidos e membros para exercício do trabalho devotado à caridade. A caridade será exercida por cada um de nós, no sentido macro e micro das necessidades humanas. Compreenderemos que a caridade vai muito além da matéria. A caridade terá para cada um de nós o sentido de cura e libertação do nosso egoísmo. O nosso coração será um único departamento de amor. Estaremos comprometidos no decorrer de todo o ano, em prestar a assistência aos nossos irmãos mais frágeis, de forma ampla, atendendo a todos os aspectos das necessidades humanas. Porque estaremos sempre sensíveis e atentos, de olhos bem abertos a todas as necessidades alheias. Assim como fez Jesus. E é o que Jesus espera de nós. Que Ele espera de cada um de nós. O que Jesus espera? Que Ele renasça em nós todos os dias. Então, quando estivermos todos comprometidos com a caridade, estaremos nos aproximando do padrão vibratório do Cristo. Fazendo aos nossos irmãos aquilo que gostaríamos que os nossos irmãos fizessem por nós. Porque hoje o nosso irmão é o necessitado da caridade humana. Mas amanhã poderemos ser nós os necessitados da caridade. Adivinda dos nossos semelhantes. A caridade é uma virtude conquistada pelo Espírito, que se sensibiliza pelas fragilidades humanas. Por aqueles que alimentam com amor os que têm fome. Fome do pão, fome da palavra, fome da prece. A caridade está presente em nós quando nos preocupamos em ofertar o agasalho para aqueles que têm frio. Quando nós nos preocupamos através das vibrações de amor com aqueles que se encontram encarcerados. A caridade está presente em nós quando nos dispomos a limpar e a curar as feridas do outro. A caridade visita o nosso coração todos os dias quando nós fazemos a prece não só pensando na nossa família, mas quando nós ofertamos a prece para a nossa família universal. E assim, a caridade está presente em nós quando nós nos dispomos a trabalhar por nós mesmos. Tendo bondade, amor, solidariedade, perdão e respeito por nós. Buscando o Cristo como modelo para trabalhar pelo nosso adiantamento moral e principalmente espiritual. A caridade está presente em todas as nossas ações. Quando nos preocupamos qual o valor da caridade ofertada aos nossos semelhantes. Não importa, o verdadeiro valor da caridade tem que estar em nós quando nos dispomos a doar tudo o que temos para assistir aos nossos irmãos. Com a certeza de que o Cristo estará nos ajudando, nos ressarcindo de energias plenas de amor, nos fortalecendo para seguirmos em frente, trabalhando por nós, vencendo o nosso egoísmo e exercitando a caridade pelo nosso próximo. E assim, precisamos todos os dias estar comprometidos com a verdadeira lei de amor, simbolizando nos nossos gestos a caridade. A caridade, ela faz bem para quem recebe, mas os verdadeiros valores da caridade ficam nas mãos que oferta o amor, o carinho e a fraternidade assistindo os seus semelhantes. É o que a gente tem aqui para acrescentar, de um texto tão brilhante, que nos convida nesse mês natalino a refletir sobre os verdadeiros valores da caridade. Lembrando sempre que a caridade é perfeita quando aquele que recebe de nossas mãos se sente honrado com a nossa oferta. E desta forma, nós estaremos também sendo iluminados pelo Criador, porque nós despertamos para o verdadeiro valor da caridade. Então, em todas as nossas tarefas, estaremos agindo com amor e com caridade. Vamos agradecer ao nosso querido Emmanuel por nos trazer uma mensagem que nos dá a oportunidade de entendermos o verdadeiro significado da caridade. E o quanto nós podemos fazer por nós, através do exercício da caridade e do amor, assistindo aos nossos semelhantes. E honrados com a lição que nos foi ofertada, vamos neste momento, através das nossas vibrações de amor, com muita caridade, pedir a Jesus Que as nossas vibrações, que as nossas vibrações cheguem à casa de todos aqueles que avizinham o nosso lar. Que todos os nossos irmãos sejam assistidos por toda essa luz que emana do nosso coração. Que não falte, no lar amigo, as bênçãos da saúde, do trabalho e do pão de cada dia. Que não falte entre nós o amor, o respeito, a bondade e a solidariedade. Que Jesus assim permita que os benfeitores celestes possam estar conosco, cuidando de nós, que moramos no mesmo bairro e na mesma rua. Pedimos a Jesus, neste momento, para que as nossas vibrações de amor alcancem os nossos companheiros de jornada e ideal cristão. Que estejamos unidos, junto com o Cristo Jesus, ombriando as tarefas, exercendo com amor, caridade e fraternidade o trabalho de assistência aos nossos irmãos. Em todos os aspectos, assistindo-os nas necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos por nossa família que Jesus possa assistir os nossos irmãos que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai. Que recebam os recursos amorosos do Plano Maior, a caridade dos Espíritos de Luz, na oferta das oportunidades para que todos possam ser assistidos no trabalho que se faz necessário ao adiantamento moral e espiritual. Pedimos a Jesus, por toda a nossa família, que assim como nós ainda se encontra, como viajores da terra, que sejam todos alimentados pelas nossas vibrações de amor. Que não falte na casa dos nossos irmãos, que não falte na casa dos nossos irmãos a paz, o amor, a bondade e a fraternidade e que a caridade esteja presente entre todos nós. Pedimos agora, Senhor, pela nossa casa, pelo nosso ambiente doméstico, pela família que ainda está sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. Que a caridade destes bem feitura, que a caridade destes bem feitores celestes esteja presente em nosso lar, nos ajudando na organização, na limpeza, no refazimento das energias do interior e exterior do nosso lar. Que toda a nossa casa seja contemplada com todas essas energias, que todas essas energias, advindas do plano maior, possa assistir toda a nossa família. Que elas cheguem ao exterior do nosso lar, trazendo harmonia para o nosso quintal, embelezando as nossas plantas e que elas assistam também os nossos animais de estimação. Que seja abençoado o local que nós lhes servimos a água e os alimentos. E assim, recebendo toda essa luz de limpeza, de harmonização e organização do nosso lar, pedimos ao Senhor para que toda a nossa família, neste momento, seja abençoada e contemplada com o passe. Que o passe seja, neste momento, para todos nós assistencial, que seja instrumento de tratamento e de cura para a saúde não só do corpo, mas principalmente da alma. Que neste momento, Senhor Jesus, sejamos abençoados, que seja refeita as nossas energias, que cada um de nós tenhamos o corpo assepciado, a alma livre de todas as energias que apequenam o nosso espírito. Que a saúde e a saúde e a vitalidade estejam presentes em cada um de nós. E pedimos, Senhor Jesus, neste momento, para que seja imantada a nossa água. Que todas as partículas da água se expandam para que ela receba todas essas energias advindas do mais alto, unidas as energias, salutares da terra, dos minerais, das plantas, das águas e do sol. E que a água seja transformada no bálsamo de alívio das nossas aflições, no remédio que alivia a dor do corpo e da alma, e no alimento necessário para o nosso espírito. E pedimos, Mestre Jesus, neste momento, que a nossa família foi contemplada com todas essas energias, com o passe. Pedimos para vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, que as energias ali sejam refeitas, que os companheiros de jornada sejam contemplados com as nossas vibrações de amor, principalmente os irmãos de mais difícil convivência. E que o local de trabalho seja sagrado, para a aquisição dos valores, que traz para nós a prosperidade material e espiritual. Pedimos, Jesus, para vibrar por todas as famílias. Abençoe os lares que hoje padece pelo luto. Revitalize os corações sofridos, alimentando-os de fé, de luz e de esperança. Cura, Senhor, os enfermos que estão nos lares. Abençoe as famílias. Revitaliza estes corações que padecem com a dor do seu irmão. Cura os nossos irmãos, não só das mazelas do corpo, mas da alma. Leve afeto, amor, carinho e esperança a todas essas famílias. Jesus, abençoe todos aqueles lares que hoje padecem pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia na mesa. Contemple estes irmãos com as bênçãos do trabalho, da saúde, com as oportunidades de assistência espiritual, para que possam, através do trabalho, assistir as suas famílias em todas as necessidades materiais e espirituais. Abençoe os lares contaminados pela mágoa, pelo ódio e pelo rancor. Senhor, que a caridade adentre em todos estes lares, revestindo estes corações de amor, onde possa encontrar o caminho da paz, da luz, do amor, do perdão, da concórdia, da bondade e da fraternidade. Senhor Jesus, E agora pedimos ao Senhor para vibrarmos pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que recebam a sua centelha de luz, de amor, de fé e de esperança. Deixe-nos beber da sua fonte fecunda e infinita de amor, abastecendo-nos de fé, de saúde, de amor e de esperança. Dá-nos a oportunidade de trabalharmos irmanados pelo amor, pela bondade, pela assistência, pela fraternidade e caridade pelos nossos irmãos. Que a caridade esteja em nossos corações todos os dias da nossa vida, não só no mês que a humanidade celebra o seu nascimento. Que o Senhor renasce em nossos corações todos os dias, nos contemplando, nos preenchendo de luz, de amor e de fraternidade. Esteja conosco, Jesus, neste momento, que vamos unidos, num só pensamento, num só coração, ofertar ao Pai Maior a oração bendita que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor Jesus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Agradecemos, Jesus, por mais este culto realizado em nosso lar. Pedimos licença para humildemente abraçar fraternalmente todos aqueles que, por vontade do Senhor, trabalharam conosco, contemplando a nossa família de bênçãos, de luz, para que tenhamos uma semana muito abençoada. Que assim seja. Agradecemos, Jesus, por mais este culto. Agradecemos, Jesus, por mais este culto.